Olá, investidor, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento de mercado. Hoje o primeiro programa fechamento de mercado do mês de julho. Hoje, segunda-feira, dia 2 de julho de 2018. Bom, hoje o Ibovespa teve a sua liquidez reduzida por conta do jogo da seleção brasileira e passou a maior parte da sessão no campo negativo, tendo em vista o exterior também mais pesado. Mas no finalzinho do pregão, as bolsas nos Estados Unidos, mais especificamente, começaram a melhorar até que fecharam em alta. Isso acabou refletindo também numa melhora aqui no mercado local e o Ibovespa acabou fechando no campo positivo. Vamos dar uma olhadinha nos números? Então vocês podem acompanhar aí, o Ibovespa fechou com uma alta de 0,11% aos 72.840 pontos. E a liquidez, como eu falei, que foi bastante reduzida hoje por conta do jogo, o giro financeiro foi de apenas R$ 6,74 bilhões. Então, como vocês podem perceber também, as bolsas na Europa, tendo em vista as disputas comerciais aí entre os Estados Unidos, a China e também a União Europeia, acabou aumentando a versão aos ativos de risco e a Europa fechou no campo negativo. E no finalzinho do pregão, os Estados Unidos melhorou e passou para o campo positivo após alguns comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alguns comentários positivos em relação a essa disputa comercial entre os países e também devido às ações de tecnologia e do setor financeiro também, que acabaram tendo um bom desempenho e impulsionaram os principais índices em Nova York. E aí as bolsas por lá acabaram fechando no positivo, que ajudou aqui também o Ibovespa virar para o campo positivo. Agora vamos falar um pouquinho das maiores altas e baixas da sessão de hoje do Ibovespa. Em primeiro lugar aí aparecem as ações da BRF, com uma alta bastante forte, de 12,3%. A BRF que anunciou na última sexta-feira o Plano de Reestruturação Operacional e Financeira, que nas palavras do presidente da companhia, Pedro Parente, se trata de uma freada para arrumação. Ou seja, a proposta é melhorar a estrutura de capital por meio da redução da sua alavancagem, o plano ainda inclui também a demissão de mais de 4 mil funcionários no Brasil e redução dos cargos de chefia. E o ponto de partida vai ser a decisão de focar as suas operações no mercado doméstico brasileiro, na Ásia e no mercado muçulmano, neste último caso atendido por unidades exclusivas, que incluem os ativos da Banvit na Turquia. Então, todas essas medidas que foram anunciadas na última sexta-feira acabaram impulsionando o papel hoje. Com isso, o mercado fez também revisões estimativas para o papel, em suas recomendações. E aí a gente viu essa melhora aí de 12,3% no papel da BRF. Também entre as maiores altas do dia, as ações da Eletrobras, também da Croton com uma alta de 4,4% e Equatorial com uma alta de 3%. Já no campo negativo, aparecem aí as ações da Via Varejo e da CCR. Via Varejo, as ações não, desculpa, as Unites da Via Varejo com uma queda de 3,9% e as ações ordinárias da CCR com uma queda de 3,7%. Então, são empresas aí que dependem de demanda doméstica e com a piora nas projeções de inflação e do PIB. Hoje foi divulgada mais uma pesquisa Focus, toda segunda-feira é divulgada a pesquisa Focus pelo Banco Central. E a gente viu mais um aumento da projeção de inflação. O IPCA agora foi de 4% para 4,03% e a previsão de alta do PIB foi reduzida de 2,60% para 2,50% em 2019. Então, todas essas revisões das projeções, tudo que impacta a atividade econômica no país, acabam influenciando também essas empresas que dependem da demanda doméstica, como a Via Varejo e a CCR. Também, entre as maiores baixas do dia, as ações da WEG, com uma queda de 3,4%, Multi 3, com uma queda de 3% e Gol 4, as ações preferenciais da Gol, com uma queda de 2,9%. Agora, em relação à agenda econômica de amanhã, não temos muitos indicadores importantes amanhã, agenda esvaziada. Os únicos destaques aqui são na zona do euro, onde vão ser divulgados os dados das vendas no varejo, referente ao mês de maio, e também o índice de preço do seu produtor, também referente ao mês de maio. Então, esses vão ser os principais destaques da agenda econômica de amanhã, terça-feira. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Esses foram os principais destaques da sessão dessa segunda-feira. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto